É hora de Sofá Azul, hora de Lu Bernardes aqui conosco e nós estamos falando da mulher no mês da mulher. E hoje vamos falar da mulher e o mercado de trabalho. Muitas conquistas, né? Muitas, muitas conquistas e a mulher teve que ser muito forte. E a gente teve que se reinventar muitas vezes e eu acho que domina muitos mercados, assim, o papel da mulher, né? Eu vou dar um dado, assim, de uma convenção que eu fui na segunda-feira do mercado imobiliário. Os três primeiros lugares de campeão de venda são de mulheres. Então, assim, a mulher tem um potencial de trabalho, tem uma potência enorme. E mulheres jovens, então, mulheres jovens que sei que tem filhos pequenos, que tem demanda de casa, demanda de colégio, de marido. Então, ali se superando e superando muitos homens, né? Assim, no sentido de trabalho e de foco e de determinação. E acho que a gente tem muito disso, assim. A mulher, quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela vai e ela vai fazer. É, e a mulher tem aquela questão, assim, que ela consegue juntar, assim, a inteligência dela com o emocional, com a sensibilidade. E eu acho que esse combo funciona muito bem, né, Lu? Isso, porque ela tem uma visão, eu acho que a maternidade nos dá uma visão também. Não é que todas tenham que ser mães, porque hoje também isso é o... Sim. Isso hoje já é uma escolha, né? Ainda bem que é uma escolha. Mas eu acho que quem não abre mão disso é uma escola de vida, né? Não sei se pra ti é isso a maternidade. Com certeza, mas sabe, Lu, que agora tu falasse, assim, da questão da escolha. Eu, quando eu casei muito nova, e casei com 22 anos, imagina. E eu queria fazer o meu lado profissional antes. E na época, a gente tinha filhos em seguida que casava. E por opção, em conjunto com o meu marido, nós escolhemos esperar pra ter filhos. Eu esperei pra ter a Júlia e 12 anos. E a pergunta que eu mais ouvia era a seguinte, quem é que não pode? É tu ou teu marido? Quem é que não pode? Tu não tinha o direito de optar por esperar. E quando eu fiquei grávida, eu só ouvia, assim, ai, que bom que tu conseguiu. Que bom que tu conseguiu. E era uma escolha tua. E foi uma escolha minha que eu não sei, eu tive força pra bancar aquilo. E é importante tu falar disso também, porque hoje menos. Mas a mulher, quando ela não engravida, quando ela quer muito e ela não pode, ela também recebe um julgamento, né? Com certeza. E, assim, se a gente for pensar, assim, na época da Bíblia mesmo, se a gente for ver, assim, as escritas bem antigas, ela era amaldiçoada por não poder ter. É. Como se fosse, né, um... Uma árvore seca. Uma árvore seca. Não dá frutos. Então, todos esses processos, assim, no mercado de trabalho, que a gente falava, isso, a gente tem avanços, mas a gente não pode negar que nunca vai ser igual. Então, quando a Constituição vem em 88 e diz que nós somos iguais, nós não somos iguais. E aí, o que a gente tem que pensar é que processos podem ser melhorados para que a mulher possa, de fato, desempenhar o papel dela com todas as jornadas que ela tem de forma equitativa com esse homem. E o homem também ter uma licença paternidade tão curta também não é bom para ele. Então, essas questões que implicam no nosso profissional, com certeza, precisam ainda de muita discussão. A desigualdade também na questão salarial, isso ainda é muito forte. Mulheres que desempenham. O assédio, gente, o assédio é horrível. Então, assim, eu digo que a mulher sempre tem um a mais com que se preocupar. Como se ela tivesse que pagar um preço por estar ali, não é? É, e pagar um preço que não é barato, né? Porque, assim, isso implica na culpa que ela sente em deixar esses filhos ou se ela não tem os filhos na culpa que ela sente de não tê-los. Então, a gente vive com isso e precisa falar sobre isso para poder se libertar também e poder se autorizar. Porque eu acho que muito vai de a gente poder se autorizar a fazer as coisas merecedoras disso. Merecedora da promoção, merecedora, enfim, do amor dos filhos. E não achar que tu está abrindo mão da tua vida familiar para te realizar profissionalmente. Tu tem esse direito, tanto quanto o teu marido, para ser uma pessoa feliz e ser melhor para ele. Para ser melhor para os filhos. Para ser melhor para os filhos, porque uma mulher bem resolvida no aspecto da sua vida e que ela se acha necessária, ela vai ser uma mãe melhor, vai ser uma companheira melhor, vai ser uma pessoa, pode ser até uma política melhor, quem sabe, né? Porque isso também é um fato que a gente tem, que as pessoas não... As mulheres não querem entrar nessa briga de cachorro grande, muitas, né? Porque é complicado, né? É, mas a gente tem que entrar. Para mudar, a gente tem que entrar, não é? A mudança, ela tem um sofrimento. E eu acho que cabe à nossa geração entrar nessa briga para a próxima se beneficiar, né? Semana que vem tem mais Sofá Azul para vocês.